Olá pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazio L News com diversas e diversas notícias indicadas lá no nosso Discord e as notícias aqui que nós vamos ver hoje foram indicadas pelo Alan, pelo Popo Cake, pelo Coro Senai Meia Meia, pelo Ferreira M32, pelo Betino, pelo Rodrigo E.K.M. e o Maurício Campos e o Rimuru Sama, tá? Então vamos dar uma olhada, a primeira notícia que eu quero mostrar pra vocês foi, eu quero fazer uma correção sobre aquela minha parada onde eu comentei do repórter aqui da RBS TV, onde ele travou na leitura das capas dos jornais e o pessoal falou assim, o pessoal postou o vídeo nas redes sociais e eles levaram lá um fact check lá do X falando que eles não, eles não, o cara lá não parou de ler a notícia por causa do Lula, ele parou de ler a notícia porque as capas dos jornais estavam erradas, estavam do dia anterior e não do dia atual. Cara, assim, é um ato falho nosso aqui, um erro nosso, não sei como é que se chama, né? Mas foi muito estranho o comportamento do repórter porque ele leu, ele leu assim, ó, governo Lula fecha o ano de 2023 com 230.5, aí ele para, ele podia muito bem falar, pessoal, as capas, as capas estão do dia anterior, a gente vai atualizar para as capas de hoje, a gente volta para ler as capas de hoje em seguida. Simples, o cara, não, o cara entrou em pânico, o cara nitidamente está desconfortável e ele fala, não, não, as capas estão erradas, a gente tem que trocar as capas, as capas estão erradas, as capas estão erradas, a gente vai retificar isso aí. Eu entendo que daqui a pouco, eu entendo qual é que era, né? Também o cara está com ponto eletrônico, tem o cara falando, cara, as capas estão erradas, as capas são de ontem. Daqui a pouco ele recebeu uma informação, se expressou de uma maneira diferente, ao vivo, a parada realmente é difícil, tá ligado? Mas preciso deixar claro que as capas eram do dia anterior. Infelizmente, não achei o RBS do dia anterior para ver se eles leram aquelas capas lá, não achei, tá? Mas também não tem assinatura da Globoplay, RBS TV Play, não sei onde achar esse arquivo, mas só para deixar um disclaimer para vocês, então, supostamente ele não travou porque as capas falavam mal aqui do governo. Ele travou porque as capas eram do dia anterior. Mas o comportamento dele também, né, cara? Puta que pariu, né? Um cara que já está há mais de 10 anos fazendo conteúdo ao vivo, deveria ter um comportamento um pouco mais centrado nessa questão, mas... Ok, eles erraram, a gente errou, todo mundo errou, e é isso aí, bola pra frente. Aqui nós temos um post do Hoje do Mundo Militar, que aparece bastante aqui no canal. A Rússia informou que por causa dos ataques ucranianos contra as suas refinarias, será obrigado a reduzir 37% as exportações de gasolina, 23% as exportações de diesel, tá? E tal, e o que que isso influencia? André, mas o que que tem a ver com a gente? Por que que você está lendo essa notícia? Você é o filho do Peter Ucraniev, e aí você está falando isso? Cara, só para vocês terem uma ideia, tá? Essa parada deles reduzir em 37% as exportações de gasolina, 23% as exportações de diesel, influencia diretamente o Brasil. O Brasil é o maior importador de diesel, de petróleo, de produtos, desses produtos baseados em petróleo lá da Rússia. O Brasil é o país que mais está importando combustíveis da Rússia nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil importa mais do que o dobro do que o segundo colocado, porque a maioria dos países, grande parte dos países, pegaram e cortaram as importações da Rússia, diminuíram muito as importações de diesel, de petróleo e tudo mais, e desses derivados lá da Rússia, né? E o Brasil aumentou muito, né, cara? E eu vi a mídia tirar a calcinha pela cabeça quando o Bolsonaro comprou, sei lá, dois, três navios de produtos lá, agrícolas, né? Como é que chama lá os produtos que o Bolsonaro comprou da Rússia, galera? Não é agrotóxico? Como é que se chama? Não é agrotóxico? É outra parada. Tem uma palavra agora que não pode usar mais. Como é que se chama? Fertilizantes. Fertilizantes, exatamente, né? Não é agrotóxico, é fertilizante, né? Então o Bolsonaro comprou lá dois, três navios de fertilizantes da Rússia. Rússia, caraca, a mídia inteira caiu na cabeça do cara porque Bolsonaro tá comprando fertilizante com sangue de bebês abortados da Ucrânia ou algo do tipo, não sei o quê. Agora quando o Lula tá literalmente sustentando praticamente a Rússia comprando combustíveis de lá, aí não. Aí é lindo, belo e moral. E agora, se cortar um pouco as importações do Brasil, se diminuir um pouco as importações de derivados de petróleo lá da Rússia pro Brasil, cara, com certeza o preço tende a subir aqui do nosso diesel, do nosso gasolina e tudo mais, tá? Então se preparem porque essa notícia é bem recente e isso deve impactar a gente já nos próximos 30, 45 dias, que é o tempo que demora pra vir esse combustível de lá pra cá, tá? E a gente tem aqui, essa aqui o Alan postou pra nós lá no Discord. Cara, eu tinha visto esse vídeo no Reddit, né? E é um vídeo de uma gringa, né? Jovem que fala três línguas e tem duas licenciaturas, desabafa por não conseguir emprego, tá? Nunca me senti tão humilhada, diz no vídeo, visivelmente emocionada. A mina tá chorando, ela tá tremendo, ela tá... Porque, sei lá, ela ficou 15 anos, 20 anos da vida dela estudando e ela vai procurar empregos de entrada e ela não consegue, tá? Particularmente na minha empresa ela não conseguiu emprego, tá? Eu, particularmente, nos mais de 10 anos, nos mais de 10 anos como empresário opressor dentro do Brasil, eu nunca contratei ninguém com experiência nenhuma, tá? Eu nunca contratei nenhuma pessoa com experiência nenhuma. Eu sempre pegava pessoas com pouca experiência, tá? Eu sempre pegava pessoas com pouca experiência. Jovem aprendiz pra trabalhar 4 horas. O cara começava a trabalhar 4 horas, via que tava legal, contratava o cara, o cara ia subindo, papapá, 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 porque assim eu vejo que o empresário pode moldar também muito bem como que ele quer o comportamento daquele funcionário, né? Também, a minha empresa vendia computadores e emitia nota fiscal e fazia... Não era uma coisa, assim, que precisava ter pessoas com cargos de engenheiros ou algo do tipo, né? Então, dava pra pegar pessoas que não tinham experiência, começar pagando o salário de jovem aprendiz, depois aquela pessoa vai subindo, 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 subindo. E o funcionário que eu tinha que mais ganhava grana na minha empresa, depois de mim e do Jonathan, que éramos os proprietários da empresa, o terceiro, né, o funcionário que mais ganhava grana era um funcionário que tava com a gente há praticamente 10 anos que começou trabalhando como jovem aprendiz na empresa, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fiz isso. Então, tipo, chegar alguém ali super mega blaster requisitado, todo gabaritado, cheio de um monte de diploma... Cara, eu vejo isso como um empecilho, pelo menos pra mim, que eu não queria começar pagando, sei lá, 5 pau pra um cara trabalhar pra mim, até porque eu nem precisava contratar alguém com tanto conhecimento, né? Por exemplo, peguei um funcionário meu e falei, cara, você vai ser o nosso editor de vídeo. E o cara, eu nunca editei vídeo. E eu falo, ó, tá aqui uma play... Na verdade, na época eu paguei um curso na linda.com pro cara, entendeu? O cara olhou lá o curso lá em horário de trabalho, olhou o curso em horário de trabalho, aprendeu, olhou algumas coisas no YouTube e aprendeu a mexer com Photoshop e o cara virou o nosso editor de vídeo. Você tá entendendo? Então eu tive assim, eu criei um editor de vídeo, eu criei, sabe, eu fui pegando várias pessoas que não tinham experiência em praticamente nada e fui dando as oportunidades dentro da empresa, fui pagando cursos pra essas pessoas, né? O linda.com, por exemplo, hoje não é mais linda.com, o LinkedIn comprou, não sei como é, acho que é só o LinkedIn hoje. Eu pagava o plano anual do LinkedIn e dava pros meus funcionários. Galera, quem quiser fazer qualquer curso do linda.com, tem aqui o usuário e senha, vocês podem fazer. Se combinem aí, façam os cursos que vocês quiserem. Eu mesmo aprendi a editar vídeo, aprendi uma boa base no YouTube e depois fiz curso do linda de mexer com câmera, de mexer com iluminação, de mexer com um monte de coisa. Realmente mudou bastante a minha vida essa parada e eu quis dar esse curso pros meus funcionários também. E eu bancava, banquei por mais de dois anos, foi dois ou três anos que eu banquei o linda.com, que não era muito barato, mas banquei lá. Hoje eu não sei como é que tá, mas só pra vocês entenderem, quis dar um pouco do meu feedback aqui, tá? Trabalhadores braçais eram obrigados a pagar 10% do salário prefeito da cidade em Santa Catarina. Afirma a denúncia do Ministério Público. Ari Bagu foi preso junto com seus filhos que supostamente também participavam do esquema. De acordo com o Ministério Público, os funcionários da limpeza urbana do município recebiam ameaças de que perderiam seus empregos caso não repassassem a propina mensal, né? Nada diferente do que os assessores do Janones comentaram lá. E vamos ser bem franco, né, galera? A gente hoje, a gente já paga mais do que... Quanto que tá hoje os encargos trabalhistas dentro do Brasil? 20%, 30%, 40%, 50%? Hoje já 50% de tudo que você ganha já vai pro Estado como uma forma de propina mensal. Só que lá era autorizado pela... Só que a propina que tu paga hoje, as taxas que você paga hoje pra ter os benefícios da CLT são autorizadas pelo Estado. Aqui não é autorizado pelo Estado porque provavelmente ele não tava pagando a parte dele, a parte da propina que ele recebia como propina pra outras pessoas, né? Vamos lá. Família de morto na Papuda pede prisão de morais por maus tratos e tortura. Good luck with that. Esse prefeito... Esse é o prefeito petista da Bahia que mandou mais de 40 moradores de rua para Florianópolis com passagens só de ida, né? Então esse prefeito aqui de Teofilândia, né? Encheu um ônibus lá na Bahia, na cidade dele, e mandava ali toda semana um ônibus cheio de moradores de rua pra Florianópolis, né? Vale lembrar que Florianópolis tem cerca de 200 moradores de rua pelo que tinha sido olhado pela prefeitura, levantado pelos órgãos públicos, e eles começaram a ver que começou a ter 300, 400, o que que tá acontecendo. E tavam vindo as pessoas importadas lá da Bahia. E, cara, eu particularmente acho que a nossa vida é um episódio de South Park mal roteirizado, tá? Porque esse episódio do South Park, acho que tem aqui, é a temporada 11, episódio 7. Acessem o southpark.cc aí, que vocês vão poder olhar o episódio dublado lá, ou no idioma que vocês quiserem, onde tem esse episódio lindo, esse episódio maravilhoso, onde eles fazem um ônibus, né? Eles fazem literalmente um ônibus e começam a cantar uma musiquinha Califórnia é boa para os desabrigados Califórnia é boa para os desabrigados E aqui as caixinhas de som em cima do ônibus e os desabrigados iam atrás do ônibus e eles levaram os caras lá pra Califórnia. Vale lembrar que esse episódio foi exatamente o que previu o que aconteceu na Califórnia lá dos Estados Unidos, onde a Califórnia, hoje, paga cerca de mil dólares por mês para quem mora na rua, né? Para pessoas desabrigadas, né? E várias pessoas dessas que moram em barraquinhas lá já foram entrevistadas Os caras ganham ali comida, os caras ganham água, luz, tudo de graça, moram na rua, ganham mil dólares por mês E esses caras têm muito mais benefício, muito mais acúmulo de capital do que uma pessoa que está trabalhando lá nos Estados Unidos honestamente, né? Cara, previu perfeitamente E eu acho que South Park... Eu até tinha planos de pegar diversos episódios de South Park Se vocês gostaram dessa ideia, deixem os comentários aqui Eu quero pegar episódios de South Park e falar de coisas que eles previram, de coisas que estão acontecendo no Brasil porque muitas coisas que eles pregaram como piadas há anos atrás hoje são factuais Isso aconteceu nos Estados Unidos e isso agora está acontecendo aqui no Brasil onde prefeitos de algumas cidades estão lotando ônibus de desabrigados e mandando para outros estados onde é melhor a vida dos desabrigados lá Cara, South Park Quando eu for ditador do Brasil todas as semanas, em todas as escolas do Brasil vai ser obrigado a passar pelo menos um episódio do South Park para as pessoas discutirem, tá? E nós temos aqui uma coisa que não é novidade para ninguém registro de roubo de cargas explodem e batem recordes na Baixada Santista, né? Quando você bota um bandido na presidência quando você bota o chefe de uma facção na presidência vocês dão ok para... Agora, os crimes estão subindo tá tudo batendo recorde no Brasil a inflação tá batendo recorde o homicídio tá batendo recorde roubo tá batendo recorde tá tudo batendo recorde aí e agora nós estamos na nossa democracia na nossa democracia relativa e pujante que virou o país chamado Bostil Gostou do vídeo? Deixa um comentário deixa aí um like aí e nos vemos nos próximos vídeos valeu e tchau, tchau 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 Tchau